Daqui uma semana, neste horário, a gente já vai ter largado. Será? É, aqui é uma semana, uma semana pra Chicago, olha aí nós aí, ó. Ah, passar o esquadrão da moda aqui, nós estamos lascados. É, me respeita. Uma meia vermelha, um tênis rosa com camiseta laranja. Me respeita nós. Julinho tem razão, quem não tem chua, não tem chua. É, olha a cor da camiseta, da sensoria. É, é verdade, a culpa dele, porque não combina nada com nada aqui, ó. Música Estamos indo pro nosso penúltimo treino no Brasil ainda, né? Hoje a gente tem uma hora de rodagem. O que que tem na terça, antes disso aí? É 30 minutos. 30 minutos, 30 minutos e dois. A gente vai fazer esse terça de manhã, que a gente pega o voo pra Chicago, 10 horas da noite. E aí vocês vão acompanhar a saga. Então quem quer acompanhar, não tá inscrito no canal, já se inscreve, aí já deixa o like. E agora, de lá de Chicago, eu não consigo editar os vídeos. Então acompanha a gente pelos stories. A gente vai tá, tem os stories do Mania de Corrida, tem os stories do meu pessoal, tem os stories da Regiane também. Vou deixar tudo aí na tela. Vocês acompanham a gente no Instagram, que a gente vai postando muita coisa de lá. Das novidades, das coisas que a gente vai ver. A gente vai passar na Expo, a gente vai passear bastante lá. Mais ou menos tudo acertado. Tem muita coisa legal que a gente viu pra poder mostrar pra vocês. E agora vamos parar de enrolar, que a gente precisa treinar, né? Tem uma hora, e aliás, já são 9 horas da manhã, né? Hoje treinando 9 horas. É que hoje tá nublado. Ah, entendi, entendi. Hoje estamos simulando a largada, porque esse é o horário que nós vamos dar larga. Não, entendi. Olha, bafado desse jeito em Chicago, né? Começou. Olha, tô usando um fone de condução óssea. Ganhei de outro primo. Em alguma exos. Esse aqui de... Olha. Pra quê? Pra quê, mano? E agora eu tô usando esse aqui. Primeira vez que eu tô usando de condução óssea. Meio esquisito. Tô me adaptando. Vamos ver. Esse fone tem que ser muito potente. Por quê? Pra conduzir no tamanho de cabeça dessa. Vai. Muito osso. A gente tá correndo com os 25. Eu estou de... Caiu no 30 hoje. Quanto que é 25 mais 30? 45. Não, 55. 55. Por quê? Só que eu não sabia fazer cumprir. Ah, tá. Quanto é 7 vezes 8? 48. Pior que eu tô pensando, porque eu não sei. E se ela falou errado, eu também não sei. Sempre tem um mercado perto pra pegar uma aguinha. Vamos voltar agora pro treino. A Rê tá com um pouco de cólica. Problemas femininos, né? Não. Um pouquinho não? É um bastante. É. Nessas horas, agradeça por ser homem, viu? Porque, de fato, eu vejo quanto que a Rê sofre em dias de demonstração. Até comentei com ela, assim. Sei que é foda agora, mas pensa pelo lado positivo, né? Poderia ser no dia da prova. É, não foi. Não dá nem pra falar, tá? Com dor aqui. Dá pra ir? Dá pra ir. Guerreira, foda. Bora, vamos lá. A gente tá há uma semana da maratona e foi um ciclo meio doido. Porque foi a primeira vez que eu tive uma lesão. Acho que pra mim foi a minha principal dificuldade, porque só lá em junho, quando eu fui diagnosticado com a facite, eu tive que tirar totalmente o pé da corrida e focar totalmente no tratamento. Sem a garantia que a gente chegaria até aqui treinando como eu tô hoje, conseguindo correr sem dor. Já é uma maravilha. Então, se você é uma pessoa que tem facite, tá com dificuldade pra retornar, se inscreve no canal, porque depois da Chicago, eu já tenho um roteirinho pronto, que eu vou finalizar com a maratona Chicago, sobre o tratamento, desde quando eu fui diagnosticado em junho, contando como eu cheguei na minha situação mais crítica, até não a cura total. Eu não tô curado, ainda tenho dores. Mas eu trato todos os dias ainda, pra poder fazer essa maratona. E aí? Dá pra ir no trote? Ô Rê, você viu que a Limit Tim comprou esse supermercado aqui, ó? Comprou, por isso tem até ponto de hidratação e banheira. Ah, Limit Tim, atacadão, ó. Parabéns, Julinho. Você é o cara mesmo, ó. Ele não comprou, ele trocou numa bicicleta. Ah, verdade, é verdade, que ele vai vender pro Cezinha. Exatamente. Terminamos aí, uma hora confortável, deu 9,30km. Sobreviveu, Rê? Confortável não foi, não. É, não foi. Acabamos. Confortável foi pra mim, né, punk? Tem um vídeo aqui, se vocês quisessem assistir de curiosidade, pra você ver. A Rê, com sangue no zóio. A gente correu uma meia maratona em Campinas, do PagMenos. A gente correu a meia do PagMenos, era pra tentar fazer o RP da Rê, de meia. Então a gente tava tentando correr pra 1,47 lá. Eu acho, não lembro, a gente fechou 1,50 e pouca, né? Eu acho que 1,50 e pouco. Mas assim... É, não, é uma prova. Quem já correu a meia maratona do PagMenos em Campinas, sabe que ela tem bastante sobe-desdece. E ela tava exatamente num dia igual hoje, com muita cólica. E a bicha foi até o final, me xingando, mas foi. Mas hoje não dá pra ir nem xingando. Né? Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Acabamos. Deu pra acabar. Tá ótimo. Que bom, hein, gato? Conta aí pro pessoal o seu momento de maior dificuldade. Que é a sua primeira maratona pós pandemia, né? Ah, foi durante o período da cetogênica, porque eu não tinha energia pra correr. E a energia que eu tava usando era da gordura do meu corpo, que era uma estratégia pra emagrecer. Só pra efeito de comparação, isso aí era abril, maio. Eram provas que você tava rodando ali a 2,20, né? É. 2,20, aí Floripa você fez quanto? Já com... 2,17, eu acho. Nossa, você chegou a fazer em Monte Vida 2,21. É, mas Floripa... Não. Ah, Floripa agora? Então você fez uns 56. Agora, você tá falando, é. Isso deu certo. Porque você perdeu quantos quilos desde o começo do ano? Ó, a gente chegou a registrar aqui 72,33 de peso. Eu já cheguei a 58. Hoje eu tô oscilando 58, 59, 58, 59. Então, 58 menos 72. 12 quilos. É, 14. Em breve, vídeos no canal. Pós-maratona, vamos explicar sobre a facite, vamos explicar sobre a questão de peso. Descansar agora, porque cuidar aí das últimas coisas, as malas. Olha isso aqui, ó, pra viagem, BT nitrato que estamos levando. Portátil, né? Lembrei de um bagulho muito importante pros sócios da firma. Você que não é membro do canal, se torna membro do canal, porque no próximo live que eu fizer, que eu faço sorteios pros sócios, eu vou trazer um presente de Chicago, que eu vou gastar até 100 dólares. Vou pegar 100 dólares e vou comprar coisas para os membros, sócios da firma. Então, quem já é membro aí, mantém o carnê da bau da felicidade em dia. Quem não é, é só clicar no botão e seja membro. A partir de 1,99, você já ajuda o canal e participa desse sorteio que a gente vai fazer, trazendo coisas de Chicago. 100 dólares dá pra comprar bastante coisa, hein? Ah, dá, hein? Hein? Ah lá, a gente vai pegar lá na Expo. Você me ajuda? Ajuda. Mas não é pra você, viu? É pros sócios. Sim.